Olá, seja bem-vindo! Meu nome é Tatiane Souza e hoje estaremos falando a respeito de um assunto super bacana que vai te ajudar no seu processo de recolocação profissional. O que não se deve fazer num processo de entrevistas de emprego. Vamos lá? Bom, todo candidato tem muita dúvida a respeito do que falar e do que não falar numa entrevista de emprego e hoje eu estou aqui justamente para poder te auxiliar com algumas dessas dúvidas, tudo bem? A primeira dúvida é, Tati, eu não consegui me adequar às normas, às regras daquela organização e por isso eu decidi sair daquela empresa. O que eu posso falar e o que eu não devo falar para o entrevistador, para o meu novo emprego? Bom, eu vou sugerir para você que você não omita nenhum fato, mas que você também não ressalte fatos que não vão te ajudar nesse processo de recolocação. Como, por exemplo, você reclamar do seu chefe ou como, por exemplo, você dizer que a estrutura da empresa não teve atratividade e que justamente por isso você resolveu sair. Eu gosto de sugerir que você possa ressaltar o que te fez mudar de opinião independente da estrutura organizacional. Eu gosto de fazer com que você reflita o que realmente fez com que você mudasse e qual busca você tem feito para que realmente você esteja satisfeito nesse processo. Então, se a empresa não te dava oportunidade, se a empresa de repente não te auxiliava e não te inspirava, você não precisa dizer isso, mas você pode, por exemplo, falar que você, por sua iniciativa, percebeu que você tinha mais a entregar e que você está buscando uma organização ao qual você pode fazer de uma maneira mais íntegra, integralizada essas entregas. Isso seria uma resposta bastante bacana. Outra dúvida que geralmente me perguntam, Tati, eu tenho alguns empregos bem picados, assim, de 30, 60 dias, 90 dias, e aí, o que eu posso falar na entrevista que vai poder me ajudar nesse processo? A minha sugestão é que você possa passar para a empresa que você está no processo de busca, de formalização da sua identidade profissional e que essas experiências, elas estão sendo necessárias para que você realmente possa ter maior direcionamento, maior convicção, maior segurança daquilo que você quer para a sua carreira. E que esse processo de passar por tantas empresas fez com que você realmente tivesse a certeza daquilo que você quer. E aí, você ressalta todos os seus pontos positivos que vão contribuir para que realmente essa empresa, essa pessoa te avalie como um candidato potencial, não somente como um aventureiro, mas como alguém que propositalmente quis passar por várias experiências para ter uma certeza, uma convicção daquilo que realmente vai fazer ele feliz. Bom, espero ter conseguido ajudar você com essas pequenas dicas. Nós vamos continuar aí dentro do nosso canal, auxiliando você nesse processo. Tem dúvidas, sugestões? Tati, eu estou num programa assim e eu não sei como me comportar, estou participando de um processo assado, eu não sei o que devo fazer. Você pode mandar as suas opiniões, as suas sugestões, as suas dúvidas aqui nos comentários do nosso canal, que vai ser um grande prazer eu poder contribuir um pouquinho mais aí com o seu sucesso. E eu te encontro no nosso próximo post. Tchau, tchau!